Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabelo aparecer Na sua rua Com isso me trouxer saudades minhas A culpa é sua O pouco barulhento do seu carro A velha calça desmontada Ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que um outro dedo está falando Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português E nessa hora você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir Você procura O meu retrato Mas na montura Não sou eu que lhe sorri Mas você vê O meu sorriso Mesmo assim E tudo isso vai fazer você Você lembrar de mim